História de uma alma Foi Nossa Santa Madre Tereza que me mandou a título de buquê de festa em 1895, meu primeiro irmãozinho. Estava na lavanderia muito atarefada com meu trabalho quando Madre Inês de Jesus, puxando-me à parte, leu uma carta que acabava de receber. Tratava-se de um jovem seminarista, inspirado, dizia ele, por Santa Tereza, e que vinha pedir uma irmã que se dedicaria especialmente à salvação da sua alma e o ajudaria com as suas orações e sacrifícios, quando missionário, a fim de salvar muitas almas. Prometia lembrar-se sempre dela que passaria a ser sua irmã quando pudesse oferecer o santo sacrifício. Madre Inês de Jesus disse que queria que fosse eu a irmã desse futuro missionário. Madre, seria impossível descrever a minha felicidade. Meu desejo atendido de modo inesperado fez nascer em meu coração uma alegria que chamarei de infantil, pois preciso remontar aos tempos de minha infância para encontrar a lembrança dessas alegrias tão vivas que a alma se sente pequena demais para conter. Nunca mais durante muitos anos tinha provado esse tipo de felicidade. Sentia que nesse aspecto minha alma permanecerá nova. Era como se tivessem tocado pela primeira vez cordas musicais até então deixadas no esquecimento. Tinha consciência das obrigações que me impunha, por isso pus logo mãos à obra, procurando redobrar meu fervor. É preciso admitir que inicialmente não tive consolações para estimular meu zelo. Depois de ter escrito uma gentil cartinha cheia de coração e nobres sentimentos a fim de agradecer Madre Inês de Jesus, meu irmãozinho só voltou a se manifestar em julho. A bem da verdade enviou uma carta em novembro para comunicar que se alistava no exército. Foi a voz, Madre querida, que o Senhor reservou completar a obra iniciada. Sem dúvida, é pela oração e pelo sacrifício que se pode ajudar os missionários. Mas às vezes, quando agrada a Jesus unir duas almas para a sua glória, Ele permite que, de vez em quando, elas possam comunicar os pensamentos e estimular-se mutuamente a amar mais a Deus. Porém, para isso, é preciso uma autorização expressa da superiora, pois creio que sem essa correspondência ficaria mais ao que bem. Se não ao missionário, pelo menos a carmelita que, pelo meu gênero de vida, está continuamente levada a ensinar-se. Em vez de uni-la a Deus, essa correspondência que teria solicitado, embora esporádica, ocuparia seu equilíbrio. Imaginando realizar mundos e fundos, só procuraria, a pretexto de zelo, uma distração inútil. Para mim, essa situação não difere das demais. Sinto que minhas cartas só produzirão algum bem se forem escritas por obediência e se eu sentir mais repugnância que prazer. Ao escrevê-las Quando falo com uma noviça, procuro fazê-lo mortificando-me. Evito perguntar para satisfazer a minha curiosidade. Se ela inicia um assunto interessante e passa de repente, sem concluir o primeiro, a outro, que me aborrece, evito lembrar-lhe o assunto que deixou de lado, pois parece-me que não se pode fazer bem algum quando se procura a si mesma. Madre querida, dou-me conta de que nunca vou corrigir-me. Eis-me mais uma vez, muito longe do meu assunto com todas as minhas dissertações. Desculpai-me. Peço e permite que recomece na próxima oportunidade, pois não consigo fazer diferente. Age como Deus, que não se cansa de me ouvir, quando lhe conto simplesmente minhas penas e minhas alegrias, como se Ele não conhecesse. Vós também, Madre, conheceis há muito o que penso e todos os acontecimentos um pouco memoráveis da minha vida. Não conseguiria informar-vos de nenhuma coisa nova. Não posso impedir o riso ao pensar que vos relato escrupulosamente tantas coisas que sabeis tão bem quanto eu. Enfim, Madre querida, ofereço-vos, e se agora não encontrais interesse na leitura destas páginas, talvez possam distrair-vos na vossa velhice e servir depois para acender o fogo. Não terei perdido meu tempo, mas estou brincando de falar como criança. Não criais, Madre, que procuro saber qual a utilidade do meu pobre trabalho possa ter. Faço-o por obediência e isso me é suficiente. Não sentiria nenhuma mágoa se o queimasseis diante dos meus olhos sem o ter deslido. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Eu vejo, eu vejo Ao fogo divino Um a um Foi apagado Música Música